Lá para o que tal? Lá para o que tal? Vai, vai! Tu vai conseguir, menina! Tu vai ganhar! Ah, de novo! Vai, vai! Tu vai conseguir! Toma! 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 Vem, menina! Ajuda a tia aqui! Vai! Puxa! Puxa ele! Vai! Puxa ele! Vai! Vai! Puxa assim! Estica a mão! Estica a mão! Estica a mão! Vai! 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 Isso! 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 Dê um golpe dele! Ah, ganhou! Ganhou de novo! Vai, menina! Deixa ele ganhar mal! Pega! 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 Pega dele! Toma! Toma desse lado! Segura aqui desse lado! Isso! Para! A mãe dele sentou! Toma, filha! O que ela mandou? Ela pediu da minha mão em casamento! Para não perderia estranho! E ela respondeu para ele! Caramba! Vai correr! Vai correr! Vai correr! Vai correr! E aí? Já programou alguma coisa?